A polícia prendeu um homem acusado de estupro de vulnerável e posse de conteúdo pornográfico. A vítima é uma adolescente de 14 anos que ele tirou de um abrigo para criar. O caso chegou até a polícia na terça-feira, depois da denúncia de uma mulher que trabalhava na escola onde a vítima estuda. Foi por uma orientadora, uma voluntária da escola, que havia ido fazer um trabalho voluntário. É um momento em que essa adolescente relatou os abusos que estavam sofrendo e relatou ainda que existia muito material de mídia por parte desse pai. Desse pai ou pretenso guardião, seria um pai efetivo dela, na casa dele. E aí fizeram a denúncia e na data, no registro de ocorrência, na terça-feira pela manhã. Tomamos todas as providências no sentido da proteção da adolescente, que era o mais importante inicialmente, preliminarmente. E passamos a representar pela busca e apreensão na residência desse suspeito. Dessa vez, o nome do suspeito foi divulgado por ele não ter parentesco com a vítima. Newton César Araújo Montenegro, de 47 anos. Ele trabalhava como professor de inglês e na delegacia confessou o crime. A vítima é uma adolescente de 14 anos. Em depoimento, ela disse que sofria os abusos sexuais há um ano porque morava com o suspeito. Informou também que no celular dele tinham vídeos e fotos de conteúdo pornográfico, feitos com ela e mais três garotas. Newton César era casado e a companheira não sabia do crime. A garota foi morar com Newton por uma autorização judicial de um abrigo. Ela foi morar primeiro porque já vinha de uma situação de vitimização, tem toda a história de vida dessa vítima. Então, ela foi morar lá por isso. Então, ele era casado e ele afirmava à esposa que ela era filha dele. Ela era filha, ele não falava do processo de guarda ou que ele era um pretenso guardião, que ele estava pleiteando aí a guarda dela. A esposa desconhecia então o crime? Pelo que nós avaliamos ontem, hoje a gente pode te afirmar que não há indícios da participação ou da conivência por parte dessa esposa. Newton César Araújo Montenegro vai responder por estupro de vulnerável e armazenamento de mídia pornográfica. Ele foi encaminhado ao presídio. Os imigrantes venezuelanos que estão morando na rodoviária daqui de Manaus tiveram o retorno para a Venezuela adiado. A decisão de mantê-los aqui foi do MPF. Segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, são quase 300 venezuelanos aqui em Manaus. Os primeiros chegaram em dezembro do ano passado. A maioria é de indígenas. Entre os imigrantes, tem muitas crianças. Eles dizem que precisam de roupa e comida. Uma roupa, comida, alimento também, alimento, para o menino, para a criança. Os pés descalços denunciam a situação difícil. A moradia é improvisada. A situação dos venezuelanos é precária. A maior parte do tempo eles ficam assim, no chão. Alguns chegaram aqui há um mês, outros um pouco mais do que isso. A expectativa deles era de ir embora já no próximo domingo. Mas a data foi adiada. 88 imigrantes iam voltar para a Venezuela. A ida foi adiada por orientação do MPF. Em razão de não ter garantia que os venezuelanos chegassem ao seu local de origem, ou Tucupita ou Sanfélix, o Ministério Público então resolve interromper, suspender a viagem que já se daria agora no dia 2. Ainda não há uma data para o retorno deles. Nem todos os imigrantes querem voltar. Alguns deram entrada no pedido de refúgio e estão à espera da resposta das autoridades brasileiras. Estavam querendo retornar em razão de já estar aqui desde dezembro, de terem entrevistas marcadas lá em Boa Vista com relação ao seu pedido de refúgio. Os imigrantes que estão em Manaus fugiram da crise que atinge a Venezuela. Falta comida e emprego no país presidido por Nicolás Maduro. Futebol. As meninas do Iranduba treinaram hoje para a partida deste domingo contra o Vitória. Vitória de Pernambuco. O Hulk quer manter a invencibilidade no brasileiro feminino. Aqui a palavra tem sido uma só, Vitória. O Hulk da Amazônia está em primeiro lugar do grupo 1 do brasileiro feminino. A gente sabe da dificuldade, todas as equipes têm um alto nível, mas a gente está se preparando bem e espero que a gente consiga mais três pontos para manter a liderança aí. Hoje elas fizeram primeiro um treino físico e depois uma atividade com bola. A chuva até tentou atrapalhar as meninas, mas elas sabem bem da importância de vencer a próxima partida. Não teve muito tempo para trabalhar, hoje a gente está treinando. Ontem treinamos algumas meninas, só que não jogaram no jogo de quarta-feira. E hoje a gente vai treinar para consertar os erros, para domingo a gente fazer um excelente jogo. As meninas do Iranduba vêm de quatro vitórias consecutivas. O último jogo foi contra o Grêmio do Rio Grande do Sul. E para a partida desse domingo a escalação deve ser a mesma. Mas segundo o técnico, até lá ainda pode haver alterações no time. A equipe que vem jogando, a gente tem mantido essa base, não tem sofrido muitas alterações. São as alterações feitas no decorrer do jogo, consoante a circunstância do jogo. A zagueira Thaís não jogou contra o Grêmio, por isso a expectativa dela é grande para entrar em campo no domingo contra o Vitória de Pernambuco. Espero que se resolva o mais rápido possível, que eu possa vir atuar pelo rookie da Amazônia. A partida vai ser na colina às cinco da tarde. Um jovem lá do município de Borba, interior aqui do Amazonas, chegou a passar fome. E hoje é um dos principais nomes do Karatê brasileiro. Mas acredite, ele ainda passa por dificuldades. Uma arte que Rian domina e muito bem. O atleta de 15 anos de idade esbanja talento e disciplina. Diz que perdeu as contas do número de vezes que foi campeão amazonense de Karatê. Na semana passada conquistou vaga na seleção brasileira. Rian Christian é de Borba, município do interior do Amazonas. De família humilde, a jornada foi dura até chegar aqui. Sempre com determinação, apesar de passar dificuldade, tendo os dias de chegar na academia e falar assim, sei, hoje eu não almocei porque não tinha nada na minha casa para me almoçar. E nós dois, ó, meu filho, o que a gente tem aqui vai comprar ali um ovo, uma salsicha e é o que a gente fazia para ele. O menino tímido, que já passou muitos dias de fome, ainda tem dificuldades. Mas encontrou no Karatê uma vida nova. Rian Christian é o nosso representante no Campeonato Brasileiro de Karatê e, quem sabe, nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Com todas as dificuldades, mas isso aí para nós, essas dificuldades para nós não é nada. Em cima do sonho que a gente tem e o objetivo que a gente tem de chegar a Tóquio com eles. E ele é a nossa maior promessa. Em uma competição fora de Manaus, Rian até chegou a se hospedar em um salão de festas por falta de dinheiro para pagar um hotel. Mas isso não desestimulou nem um pouco o jovem atleta que treina quatro horas por dia, de domingo a domingo. E tudo começou olhando os treinos, de longe, lá em Borba. Eu ia para um jogo que tinha lá perto de casa, aí eu vi um sensei lá dando aula numa escolinha lá. Então eu comecei para lá olhar, aí eu gostei de treinar. Aí toda vez minha mãe ficava preocupada que eu chegava atrasado em casa. Aí ela foi me ver um dia, aí ela me viu no Karatê, eu disse que eu gostava. Ela pegou me matriculando e saiu de lá até hoje. E da escolinha de Karatê em Borba, ele desponta para o mundo. Em abril, disputa a Copa Arnold Classic em São Paulo. E em julho, o Sul-Americano de Karatê na Bolívia. Sabe qual é o maior sonho deste jovem Karateka? De não sair mais da seleção brasileira e entrar nas Olimpíadas, rumo a Tóquio 2020. Ser campeão nas Olimpíadas em 2020. E que todo esse talento se transforme na realização desse grande sonho. Rian Christian, um nome que o Brasil e o mundo ainda vão ouvir muito. É, o Rian Christian que você acabou de ver na reportagem precisa de um kimono e de uma nutricionista. Além de mais apoio para continuar representando o nosso Estado. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato por esses números que aparecem agora no seu vídeo. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira está terminando, mas eu queria lembrar você, na verdade, de te avisar que o Jornal em Tempo de Sábado agora tem uma edição especial, um pouco, bem mais cedo. É a uma da tarde, tá bom? Matérias especiais e um bate-papo com você vai ser um jornal diferente. Eu te espero, então, uma da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho